A Rádio Rio de Janeiro apresenta Atualidade da mensagem de Chico Xavier Este programa levará até você a mensagem de espiritualidade e de esclarecimento da obra mediúnica de Chico Xavier e da sua participação pessoal nas entrevistas concedidas sobre temas da atualidade O nosso programa de hoje relembrará o tema sobre a ação negativa do cigarro sobre o perispírito ou sobre o corpo do fumante E a primeira pergunta é a seguinte A ação negativa do cigarro sobre o perispírito do fumante prossegue após a morte sobre o corpo físico? Até quando? Responde Chico Xavier O problema da dependência continua até que a impregnação dos agentes tóxicos nos tecidos sutis do corpo espiritual ceda lugar à normalidade do envoltório perispíritico o que, na maioria das vezes, tem a duração do tempo correspondente ao tempo em que o hábito perdurou na existência do fumante Quando a vontade do interessado não está suficientemente desenvolvida para arredar de si mesmo o costume inconveniente o tratamento dele no mundo espiritual ainda exige cotas diárias de sucedâneos dos cigarros comuns com ingredientes análogos aos dos cigarros terrestres cuja administração ao paciente diminui gradativamente até que ele consiga viver sem qualquer dependência do fumo Não há paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade não tem poder para superá-las? Responde Chico Xavier, orientado por Emmanuel Há muitas pessoas que dizem Eu quero Mas a vontade não está senão nos lábios Elas querem, mas estão contentes que assim não seja Quando se crê no poder de vencer suas paixões é que o espírito nela se compraz em consequência de sua inferioridade Aquele que procura reprimi-las compreende sua natureza espiritual E as vitórias são para ele um triunfo do espírito sobre a matéria E como descreveria o senhor a ação dos componentes do cigarro no perispírito de quem fuma? Responde Chico As sensações do fumante inveterado no mundo dos espíritos são naturalmente as da angustiosa sede de recursos tóxicos a que se habituou no plano físico de tal modo obsedante que as melhores lições e surpresas da vida maior lhe passam quase que despercebidas até que se lhe normalizem as percepções O assunto, no entanto, no capítulo da saúde corpórea deveria ser estudado na Terra mais atenciosamente de vez que a resistência orgânica decresce consideravelmente com o hábito de fumar favorecendo a instalação de moléstias que poderiam ser claramente evitáveis A necrópsia do corpo cadaverizado de um fumante em confronto com o de uma pessoa sem esse hábito estabelece clara diferença Sendo o perispírito o substrato orgânico resultante de nossas vivências passadas Seria certo raciocinar que uma criança nascida de pais fumantes já teria nessas circunstâncias uma prova inicial a ser vencida em consequência de certas tendências negativas de vidas passadas? Responde Chico Xavier Muitas vezes os filhos ou netos de fumantes inveterados são aqueles mesmos espíritos afins que já fumavam ou usavam agentes alcoólicos em companhia deles mesmos antes do retorno à reencarnação Compreensível assim que muitas crianças espíritos extremamente ligados aos hábitos dos pais e dos avós apresentem desde muito cedo tendências compulsivas para o álcool reclamando trabalho persistente e amoroso de reeducação Há pessoas que alegam que não podem deixar de fumar porque o cigarro é uma companhia contra a solidão O que tem o senhor a considerar sobre isso? Responde Chico Em nossa palavra não desejamos imprimir censura ou condenação a ninguém mas ao que nos parece o melhor dissolvente da solidão é o trabalho em favor do próximo através do qual se forma de imediato uma família espiritual em torno do servidor Pesquisas médicas revelam que a tendência física dos fumantes sua fome entre aspas de nicotina e derivados do fumo costuma ser mais compulsiva que a dependência orgânica dos viciados em narcóticos Isto é certo? O que diz o senhor a respeito? Responde Chico Xavier Acreditamos que ambos os tipos de dependência se equiparam na afeição compulsiva com que se apresentam cabendo-nos uma observação É que o fumo prejudica de modo especial apenas ao seu consumidor quando os narcóticos de variada natureza são suscetíveis de induzir seus usuários a perigosas alucinações que por vezes licituam a mente em graves delitos comprometendo a vida comunitária É viável imaginar-se que um fumante tendo desencarnado tão logo desperte no mundo espiritual depois da morte física Sinta já aí o prosseguimento da vontade insupetável de fumar? Responde o nosso médium mineiro orientado por Emmanuel Quando o espírito não conseguiu desvencilhar-se de hábitos determinados enquanto no corpo físico é compreensível que esses mesmos hábitos não o deixem tão logo se veja desencarnado É como costumamos dizer a morte em absoluto não nos transforma Se nós somos um dependente em qualquer tipo de vício que temos quando desencarnarmos vamos continuar com esse vício até que nos livremos dele no plano espiritual E a outra pergunta feita a Chico a esse assunto Em que consistem os cigarros etéricos no plano extrafísico utilizados por espíritos fumadores? Enfim é mais fácil deixar de fumar no plano físico ou no plano espiritual? Responde Chico como sempre orientado por Emmanuel O fumo decorrente de recursos condensados para a sustentação de hábitos humanos em derredor do plano físico é constituído por agentes químicos semelhantes àqueles que integram o fumo no campo dos homens E em se tratando de costume nocivo da entidade espiritual tanto encarnada quanto desencarnada tão difícil é a erradicação do hábito de fumar na terra quanto nos círculos da atividade espiritual que a rodeiam no que tange as sensações de ordem sensorial Muita paz e até o nosso próximo programa A Rádio Rio de Janeiro apresentou Atualidade da Mensagem de Chico Xavier A Rádio Rio de Janeiro Mulca em Muita paz